Estrelas do Mar Um rapaz estava caminhando ao pôr do sol em uma praia deserta mexicana. À medida que caminhava, começou a avistar outro homem à distância. Ao se aproximar do nativo, notou que ele se inclinava apanhando algo e atirando na água. Repetidamente, continuava jogando coisas no mar. Ao se aproximar ainda mais, o rapaz notou que o homem estava apanhando estrelas do mar que haviam sido levadas para a praia. E, uma de cada vez, as estava lançando de volta à água. O rapaz intrigado aproximou-se do homem e disse Boa tarde, amigo. Estava tentando adivinhar o que você está fazendo. Estou devolvendo essas estrelas do mar ao oceano. Você sabe, a maré está baixa e todas as estrelas do mar foram trazidas para a praia. Se eu não as lançar de volta ao mar, elas morrerão por falta de oxigênio. Entendo, respondeu o rapaz. Mas deve haver milhares de estrelas do mar nesta praia. Provavelmente, você não será capaz de apanhar todas elas. É que são muitas, simplesmente. Você sabe que, provavelmente, isso está acontecendo em centenas de praias acima e abaixo desta costa? Não vê que não fará diferença alguma? O homem sorriu, corvou-se, apanhou outra estrela do mar e, ao arremessá-la de volta ao mar, replicou. Fez diferença para aquela. Lido por Filipe Brazuc. Filipe Brazuc. Obrigado.